O governador Beto Richa afirmou que está aberto ao diálogo com os estudantes secundaristas do Paraná. Mesmo no feriado, colégios da rede estadual de Londrina permaneceram ocupados. No estado, já são mais de 200. Os oito colégios estaduais ocupados em Londrina, dois deles na zona rural. Nesta terça-feira à noite, o Conselho Tutelar fiscalizou algumas escolas, já que entre os estudantes, há vários menores de idade. Os alunos estão bem organizados, estão bem articulados. Lá dentro se mostrou a organização interna muito bem articulada. E nós vamos fazer outras visitas e trazendo a seguinte orientação, que a ocupação pacífica é um direito deles, qualquer direito deles violado, aciona o Conselho Tutelar através do telefone 125, e podem contar com o Conselho Tutelar dentro do que se diz respeito a direito violado. Nesta quarta-feira, em pleno feriado, nossa equipe registrou alunos chegando com colchões e cobertores. Os estudantes pedem alimentos, artigos de higiene e material de limpeza para manterem a ocupação. No IEL, os organizadores colocaram até um cartaz estipulando as regras. Acabei também de dizer ali para o pessoal da organização aqui, que a responsabilidade a partir dessa hora passa a ser dos pais e não dos alunos. Os estudantes não falam com a imprensa e não permitem a entrada de equipes de reportagem dentro das escolas. Segundo eles, a ocupação é por tempo indeterminado e não há previsão de retomada das aulas. No Paraná, já são mais de 200 escolas ocupadas, além de duas universidades. E diante de tanta repercussão, o governador Beto Richa fez um pronunciamento e disse que está aberto ao diálogo. Nenhuma medida será adotada sem que haja um amplo consenso entre a comunidade estudantil e acadêmica. Desde já, eu quero reafirmar a garantia de que nenhuma disciplina será retirada da nossa grade curricular. No nosso estado, os estudantes que ocupam as escolas precisam saber que estamos abertos ao diálogo, ao debate e às boas ideias para construir uma reforma que realmente traga mais qualidade ao ensino médio e abra novas perspectivas para a nossa juventude. Eu quero convidar a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas e o seu presidente, o Matheus dos Santos, para que juntos possamos abrir imediatamente um diálogo construtivo. Obrigado. Obrigado.